E aí, você reutiliza os tufinhos? Sim, gente! E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego assim e vou tirando essa casquinha, bem com bastante cuidado. A cola, quando seca, ela vira uma casquinha mesmo, então eu vou tirando ali ou com a unha, ou com a tesoura, ou até mesmo com a pinça. E sai super fácil, tá? Mas você tem que ter bastante cuidado e delicadeza. E aí, ó, a colinha sai e eu consigo reutilizar, tá vendo? E aí, você reutiliza os tufinhos? Sim, gente! E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego assim e vou tirando essa casquinha, bem com bastante cuidado. A cola, quando seca, ela vira uma casquinha mesmo, então eu vou tirando ali ou com a unha, ou com a tesoura, ou até mesmo com a pinça. E sai super fácil, tá? Mas você tem que ter bastante cuidado e delicadeza. E aí, ó, a colinha sai e eu consigo reutilizar, tá vendo? E aí, você reutiliza os tufinhos? Sim, gente! E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu pego assim e vou tirando essa casquinha, bem com bastante cuidado. A cola, quando seca, ela vira uma casquinha mesmo, então eu vou tirando ali ou com a unha, ou com a tesoura, ou até mesmo com a pinça. E sai super fácil, tá? Mas você tem que ter bastante cuidado e delicadeza. E aí, ó, a colinha sai e eu consigo reutilizar, tá vendo? E aí, ó, a colinha sai... E aí, ó...